Bem, muito bom dia, muito bom dia, aqui Irani direto de Garopaba, nesta quarta-feira, 28 de dezembro com chuva. Mas, pessoal, estou aqui para mostrar para vocês aí a questão do show pirotécnico, né, que vamos ter aí na virada. Agora, nós temos aí três balsas prontas aqui. Nós tínhamos duas, agora ontem colocaram mais uma balsa. Vocês estão vendo aí, talvez este ângulo aqui esteja um pouquinho prejudicado, mas dá para ver aí que nós temos três balsas, né? Deixa eu pegar um outro ângulo aqui para vocês. Bem, galera, agora sim aí, dá para ver, né, três balsas aí prontas aí para o show da virada. Vocês veem aí que nós temos ali uns sacos, né, proteção, plástico, né, protegendo aí os fogos. Eles ainda estão montando, né, eles ainda estão montando aí os fogos para o show da virada, mas tá aí, serão três balsas aí para o show da virada, né? Bem, galera, nós recebemos uma informação que não é oficial, que uma dessas aí seria levado aí para uma outra praia, mas não creio, né, porque já teria sido então montado em outra praia, né, porque para levar uma balsa dessa aí de mar afora aí para outra praia é realmente um ponto de interrogação, né? Então, eles teriam, na realidade, montado uma outra, né, em outra praia. Mas tá aí, galera, para vocês verem aqui, ó, a maré está para variar alta, vocês observam aí na imagem, maré alta, chovendo, só que o tempo já vai melhorar para tarde, tá? Lá no meio da tarde aí já teremos sol aí, a princípio já teremos sol. Amanhã, dia de sol pleno aí, amanhã quinta-feira, certo? E nós também amanhã estaremos indo a Balneário Camboriú, onde faremos imagens para vocês amanhã de lá, tá certo? Grande abraço, beijo no coração!